DDD3399111443 Mandei minha mensagem, ele não leu ainda Mas eu vou ler, né? Leio de todo mundo, a moça falou aqui Que eu trato todo mundo com democracia, não é? Aí, ó Vou ler a mensagem agora do Bolo de Banana Ó Ó, boa tarde, Bolo Não, a Marluz que falou Boa tarde, Nico, tudo bem com você? É Tamo bem Estamos bem, eu percebi Porém, estou trabalhando demais Misericórdia, gente Como é que a pessoa gosta de trabalhar demais nesse tempo? Quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro Minha filha, meu pai falava isso Preciso tirar umas férias Ah, é? Liga pro Saulo Bernardo que ele te ensina como é que tira férias Alô, Saulinho Sumiu, né? Já que você não gosta de bolo com caldo de chocolate Não gosto Nada que leva chocolate Vou fazer uma torta de banana Igual essa aí? É bom Ué, essa aqui ela não fez Não? Essa não é pra mim não, né, diretor? Essa é outra pessoa Vai marcar ainda? Ih, vou fazer É uma delícia Estou esperando o dia que você virar De Valadares até Ipatinga É muito perto Uma hora de viagem só Abraça toda a equipe Ué, mas tem que marcar e mandar a localização Eu passei lá em Ipatinga semana retrasada Que eu fui em São Paulo Tem três semanas eu passei Ipatinga aí Só que a hora que eu passei Não é bolo de banana Eu passei ela 11h40 da noite Hã? Mas eu Mas antes do bolo de banana vai ter alguma outra comida, né? Porque o bolo de banana é só pra sobremesa, não é não, Lamonier? Eu não Hã? Cafézinho da tarde Ô, Marluza, nós vamos aí O Lamonier conhece esse trem todo Oi, Nico, boa tarde Tudo bem, tô joia Estou acompanhando Estamos acompanhando o BG Manda um beijo pra minha amiga Karen Andressa E fala que eu amo ela Amo ela Não, não é moela, não Amo ela Hã? Amo ela Que ela tá falando Do verbo amar Ela a ama Fica mais cedo ainda, né? Eu amo a Ô, Karen Andressa Quem é a Karen Andressa? Quem é a Karen Andressa? E quem é a Lorena? Ó, uma das duas é a Karen Andressa E a outra é a Lorena Ô, Karen, eu sei que é uma das duas A Lorena que é uma das duas Também mandou te mandar não sei o que Que ela te ama demais Sucesso, meu amigo Um abraço Quem é a Lorena aqui? Quem é a Lorena aqui? A Lorena é isso e a outra Foda de perfil do Papai Noel, meu filho Pelo amor de Deus É um neném Noel Eu sou de Mantena Ô, Lorena Eu vou em Mantena aí, Lorena Eu vou comer o Tremenguinho Pensa no lanche Tem tempo que eu não vou lá Lanche é bom no mundo, menino Nem sei se ainda tem lá Tremenguinho Sanduba Bruto Beijo pra vocês Vocês me seguem no Instagram lá, hein? Oxe Oi, Nico Boa tarde, meu nome é Heitor E essa é a minha avó Ela é sua fã Como é que é o nome dela? A vovó do Heitor Vovó do Heitor Obrigado pelo carinho, viu? Todos os dias nós assistimos o BG Abraço, Nico Quatro corações Um pra mim Um pro DS Um pro Felipe Ribeiro E um pro Valber Sou do bairro Santa Cruz Em Coronel Fabriciano Beijo pra vocês aí Próxima Boa tarde, Nico Um abraço para o David Stefano O quebra-cabeça deste balan geral Tá explicado Tá explicado Alô Alô, Buquerque Júnior Muito digno diretor Venham através desse Informar a vossa senhoria Que acabamos de descobrir Quem é que está quebrando o balanço O moço acabou de falar aqui, ó Aí, ó É o David Stefano Que quebra a minha cabeça Aqui, ó Ele fala aqui Ele parte a minha cabeça o tempo todo aqui Tá descoberto Ô, Everton Você ganhou um refrigerante E uma coxinha de frango catupiry Aonde é que você marcar? Hã? Qualquer lugar Não, qualquer lugar que você marcar É na tabela Uma coxinha, três reais É, não vai no lugar que eu tô pensando, não Próxima É a última? Ah, só pra deixar o nome dele estampado É Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau